Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, estou aqui para mais um episódio de Trabalhando com Cães, o Segredo do Negócio. Dessa vez eu vou falar sobre lar temporário, que para muita gente não necessariamente é uma profissão, mas na verdade aqui em São Paulo meio que está começando a virar uma profissão, porque muitas dessas pessoas são remuneradas para fazer lar temporário e eu acho importante a gente fazer um vídeo falando sobre isso, porque tem muita coisa que precisa ser revista aí na questão do lar temporário para cães. Essa gente é uma alternativa super bacana para quem quer começar. Eu sei que tem muita gente querendo entrar nesse mercado, muita gente me manda e-mail falando que está interessado em entrar no mercado para cães, que tem interesse em fazer curso, que aprender um pouco mais sobre esse tipo de assunto. Então hoje a gente vai falar sobre lar temporário para cães, como que esse pode ser o seu primeiro passo dentro do negócio e como que você pode fazer isso de uma forma que abra portas para você, para você ingressar no mercado pet de uma maneira bacana e com bons resultados, tá? Uma coisa que a gente vai enfatizar bastante nesse vídeo hoje, gente, são três pilares do negócio. Esses três pilares servem para qualquer tipo de nicho de mercado, principalmente para negócios com cães e eles são qual o seu objetivo, quais são as atividades que vão fazer com que esse objetivo se cumpra e qual o impacto dessa equação. Então, objetivo, atividades, impacto. Esses três pontos são essenciais porque eles vão fazer com que você eventualmente tenha um resultado de sucesso. É muito importante a gente detalhar tudo isso, principalmente dentro da esfera de lar temporário. Para quem não sabe, lar temporário é o formato que normalmente a gente usa para situações onde cães são resgatados, seja de maus tratos, seja de rua, seja simplesmente porque foram encontrados em algum lugar e esses cães precisam ficar temporariamente sobre a custódia de alguém até que eles eventualmente possam ser adotados. Vários desses cães têm alguns problemas de comportamento, não necessariamente porque ninguém ensinou, às vezes esses cães nasceram na rua e não necessariamente têm um bom condicionamento com o convívio humano, social e urbano ou porque sofreram maus tratos, enfim. Mas o ponto é o seguinte, existe uma responsabilidade enorme com a pessoa que faz lar temporário, a pessoa ou instituição que se propõe a fazer isso. Essa é uma parte extremamente importante do negócio e principalmente porque lar temporário e resgate e adoção de cães, na sua maioria são negócios que dependem de dinheiro de terceiros, ou seja, são negócios que dependem de doações. Essa é uma ótima oportunidade para você entrar e ter a experiência de fato de estar com cão pela primeira vez e trabalhar do zero no seu formato de reabilitação, comportamento e treinamento. Todo mundo que gostaria de trabalhar com cães, eu sugiro começar assim. Primeiro porque esses cães não existe uma expectativa muito grande ainda, até porque eles não são de ninguém. Então você tem uma grande vantagem de você ter pouca expectativa em relação ao seu trabalho. Segundo, você tem um tempo mais longo com eles. Então você tem uma chance de poder trabalhar com esse cão do zero e realmente levar ele para um patamar onde ele tenha mais chance de ser adotado. Então vamos conversar agora sobre esses três pontos importantes que eu acho que compõem esse formato de trabalho, não só esse, mas com os outros e eu vou falar mais tarde sobre isso. Primeiro, qual o seu objetivo? O seu objetivo é receber esse cão e estar com ele, trabalhar com ele para que ele eventualmente possa ser adotado. Então a gente nunca pode esquecer do objetivo do nosso negócio, tá gente? Então o trabalho de lar temporário é um trabalho, tá? Não é só uma coisa voluntária. Mesmo que você queira chamar de trabalho voluntário, ele continua sendo um trabalho. Você tem uma responsabilidade enorme nessa fase. Então o que você precisa ter para ter um lar temporário? Você pode fazer ele na sua própria casa. Se você tem um cachorro já ou não, você pode avaliar aí qual exatamente o seu cenário. Então primeiro, gente, qual o seu objetivo, tá? Se você tem como objetivo pegar esse cão e trabalhar com ele para que ele seja adotado, você tem que saber quais são as atividades que vão envolver esse processo. Primeiro, quanto de tempo você tem disponível. Isso vai ser muito importante porque esse tempo tem que ser usado de forma produtiva, para que você realmente trabalhe com esse cão em todas as esferas para que ele esteja pronto para uma adoção. Segundo, quantas pessoas vivem na sua casa? Todas essas pessoas estão de acordo com a chegada desse novo cão? Qual o espaço que você tem na sua casa? Você mora numa casa, num apartamento? Você tem área externa? Quanto de área interna você tem? Quais são os protocolos que você tem prontos para atender essa chegada desse cachorro? E quando eu falo de protocolos, eu digo o que é que você tem como estrutura formada? Já na sua cabeça, do que é que você vai fazer nessa primeira fase? É importante que eu, particularmente, sugiro, assim, extremamente você ter uma caixa de transporte ou você ter uma área menor aonde você possa confinar esse animal quando você não está com ele. É muito importante, gente, que as pessoas criem uma certa separação ou equilibrem um pouco mais o lado emocional, principalmente na questão dos lares temporários. Eu vejo isso acontecer o tempo inteiro. Eu conheço pessoas que fazem o lado temporário e quando você se deixa levar pelo emocional e você fala, ai, coitado, o cachorro sofreu demais, eu vou deixar ele solto aqui o dia inteiro. Infelizmente, você não está contribuindo em nada com o seu objetivo, que é fazer com que esse cão eventualmente seja adotado. É preciso, desde o dia 1, criar uma estrutura para que esse cão tenha sucesso. Então, isso é muito importante de ser lembrado. Então, coisas para se avaliar, o seu espaço, o seu tempo, a sua família, qual a dinâmica que você tem dentro e fora de casa e qual o seu plano. E a gente vai entrar agora na questão das atividades. Quais são as atividades que você vai fazer com esse cão todos os dias e como que você vai promover um comportamento equilibrado para que ele um dia possa ser adotado. Você tem que desenhar no seu roteiro horas para você fazer condicionamento com a guia, levar esse cão para caminhar, fazer treinos principalmente de condicionamento. Todos os treinos de condicionamento básico, de adestramento básico, é importante que você ponha em prática. Aí você vai falar assim, ah, Raquel, mas eu só estou fazendo o lado temporário, eu não sou adestrador. Errado. Quando você assume essa responsabilidade, lembre o seguinte, pessoas de fora vão estar pagando pela alimentação desse cachorro, pelo seu tempo e por todas as despesas médicas dele. É sua responsabilidade fazer com que esse cão progrida o mais rápido possível para que essa despesa seja reduzida e esse cão seja eventualmente adotado. Então é muito importante você cumprir com a sua responsabilidade como tutor temporário. Você vai ter aí com esse cachorro a possibilidade de trabalhar extensamente em problemas de comportamento, em ansiedade de separação, em lativos excessivos, em xixi-cocô no lugar errado, em puxar na guia, todas as coisas que naturalmente podem acontecer com o cachorro que você não conhece. Você vai ter que ganhar a confiança desse cão e trabalhar com ele diariamente para que ele chegue no objetivo que você quer, que é a adoção. Essa é uma ótima oportunidade para pessoas que estão começando no adestramento. Não tem ainda uma mão firme, uma certeza no que fazem. Podem pegar cães com perfis mais fáceis de lidar, cães mais tranquilos que eventualmente tem uma ou outra característica mais fácil de orquestrar. Esse é um ponto importante também, tá gente? Dentro do seu objetivo e das suas atividades, tem uma questão importante que é a sua avaliação, o seu reconhecimento interno da sua habilidade. Quando a gente começa, você não necessariamente tem tanta experiência assim. Então é importante você filtrar e saber que tipo de cães você pode atender. Vão existir casos onde você não está apto ainda para ajudar. Principalmente em casos de reatividade ou agressividade, às vezes você não tem essa habilidade ainda. E é importante você saber dizer não. Lembre de novo, isso é um trabalho, tá gente? Não adianta só você ter um bom coração e falar Ah, mas eu não posso passear com o cachorro porque ele me puxa. Ah, eu trabalho o dia inteiro, então ele fica em casa e ele destrói a minha casa inteira. Você, se você estiver nesse cenário, você não vai contribuir com nada. É muito importante você assumir a responsabilidade de um artigo parário sabendo o que é que você tem para contribuir nesse processo. É assim que você começa a criar a sua ética profissional e você tem que se cobrar desse objetivo todo dia. Você tem que todo dia documentar o que você está fazendo e os passos que você está dando com esse cão para você saber que você realmente está evoluindo. Tem casos que demandam mais, tem casos que demandam menos. Mas é importante você aplicar esse filtro. Isso também, tá gente? Vale para todas as esferas de trabalho com cães. Seja no adestramento, no passeio, ou nas creches para cães, hospedagens, trabalhos de reabilitação. Todos nós, como indivíduos, temos o nosso limite de habilidades. Nem todos os casos são compatíveis com todos os profissionais. Tem pessoas que vão ter que te dizer olha, eu não estou apta ainda para lidar com esse caso nesse grau, nessa intensidade. Principalmente pessoas que trabalham com grupos. Se você começa a fazer lá temporário, é importante que você faça um cão de cada vez. Até porque com um de cada vez, você vai reduzir o tempo de trabalho e vai conseguir passar esse cão para frente com mais rapidez. Ele vai estar mais pronto para ser absorvido por uma família definitiva. Então isso é extremamente importante. A sua lista de atividades, ela vai construir a sua rotina estruturada. Ela vai te dizer exatamente o quanto o seu cachorro está evoluindo e o quanto de trabalho ainda falta para ele estar realmente pronto. Faz parte da responsabilidade da pessoa que faz lar temporário fazer todo o treino de fundação, trabalhar o cão com condicionamento doméstico, trabalhar o cão com a questão do xixi, cocô no lugar errado, que são todas as coisas que eu falei anteriormente, os passeios e reconhecer características desse cão para que ele possa ser absorvido pela família certa. Isso, gente, quem está fazendo lar temporário tem a maior das responsabilidades, que é identificar se o cão é confortável ou não na presença de crianças, se ele tem ou não a habilidade de estar presente em casas que tem gatos ou outros animais como coelhos, passarinhos, calopsitas e tal, se ele fica à vontade, de repente, num ambiente com mais energia ou com menos, ou se ele é um cão, de repente, com muita energia para uma família que tem duas, três crianças. Tudo isso vai fazer parte do seu processo. A sua lista de atividades vai incluir todo esse reconhecimento no dia a dia para que você possa ter base suficiente para explicar quem é esse cachorro e conseguir encontrar a família ideal. Muita gente comete o erro de apenas postar uma foto, com texto mais dramático, para que as pessoas venham para esse cachorro. E isso, gente, também não facilita em nada as adoções. É importante que as pessoas sejam claras e honestas, identifiquem quem é cada um desses cachorros que está precisando de um novo lar. Principalmente nessa época de final de ano, que tem vários precisando. Mas é importante que quem faz o lar temporário tenha 100% de informação em relação a esse cão. E possa ser honesto e franco com pessoas que eventualmente apareçam para dizer, olha, essas são as características do cão e essas são as suas. Existem essas diferenças que algumas vezes você pode trabalhar, outras vezes não. Então é importante que vocês entendam esse processo. E isso tudo está amarrado nas suas atividades e no seu objetivo. Agora, como que você cria o grande impacto? Quais são os cães que têm a maior chance de serem adotados? Se você documentar o seu processo inteiro, se você fizer vídeos diários, mostrar tudo o que esse cão está aprendendo, mostrar ele como ele é de verdade, ele vai ter uma chance muito maior. Mas entenda que tudo que eu estou descrevendo aqui requer habilidade. Então, não é todo mundo que está disposto a fazer todo esse trabalho para eventualmente fazer um lar temporário. E a minha grande dica é para você que está começando e você quer embarcar nesse formato, faça alianças, converse com pessoas que fazem resgate. Essas pessoas normalmente não têm mais espaço para acomodar esses cães. E proponha o seu serviço. Existe uma série de pessoas que doam dinheiro para que esses cães passem por esse processo. eles doam a parte médica, o pessoal paga normalmente a hospedagem, paga a alimentação para que você possa fazer esse trabalho. E mesmo que no início você particularmente não receba nada, você vai ter material para promover o seu trabalho. Que pode ser um trabalho de adestramento, pode ser um trabalho de hospedagem ou hospedagem com adestramento, que no futuro pode ser o seu negócio. O seu impacto, o impacto do seu trabalho vai ser o que você documenta e o resultado que você mostra eventualmente para o cliente ou para a pessoa que vai adotar esse cão. Você pode criar e formar fortes alianças com pessoas que resgatam esses cães. Mas deixe claro suas habilidades e seus limites. Não adianta você pegar quatro, cinco, seis, sete cachorros e fazer lá temporário com todos eles ao mesmo tempo de uma vez só. Principalmente quando você ainda não tem esse grau de experiência. Você não tem tempo nem disponibilidade para trabalhar com todos eles ao mesmo tempo. Você não vai ter o impacto, ou seja, o resultado que você realmente quer. Lar temporário aqui no Brasil ainda é uma coisa que pode e deve evoluir muito. E se evoluir no caminho certo pode realmente virar uma profissão. Fora do Brasil essas pessoas ganham para isso. E é um trabalho de treinamento também. Você pode ganhar uma super experiência e se tornar um excelente profissional trabalhando com lar temporário durante um bom tempo. Você eventualmente vai ganhar para fazer isso e você vai mostrar o seu trabalho. Esses cães vão ter uma possibilidade muito maior de serem adotados quando eles aprenderem a conviver bem no lado doméstico e no lado social. Mas isso requer conhecimento, requer prática, experiência, dedicação, paciência e responsabilidade acima de tudo, tá gente? Eu acho que o ponto da responsabilidade é super importante para vocês lembrarem que cada cão há uma vida que está com vocês. Vocês são responsáveis por ela e é importante vocês fazerem o seu papel. De novo, não desequilibrem o lado emocional com o lado racional. A melhor coisa que você pode fazer para um cão em lar temporário é ser a pessoa de personalidade mais forte que vai guiar esse cão para o caminho certo. ninguém quer adotar um cachorro com problema. Principalmente as pessoas que se propõem a adotar elas querem o cão mais comportado possível para que elas possam ter a adaptação mais suave possível. E você como um responsável tutor temporário tem que ser uma pessoa que possa fazer parte desse processo do início ao fim inclusive fazer parte do processo de adoção e fazer uma trabalhar até com o eventual adotante na primeira adaptação. Se você fizer um bom trabalho essa nova família pode te contratar para fazer um adestramento de um tempo com esse cachorro junto com a família já é uma segunda uma segunda camada de um negócio que você pode montar junto você faz não só o lar temporário mas você faz a transição e adaptação com a família e aí você já fecha um pacote você trabalha com eles tudo isso é um trabalho produtivo que você consegue gerar o impacto necessário para que o seu negócio comece a evoluir lembrem gente nenhum negócio se monta com sonho com apenas inspiração você precisa pôr isso em prática então você tem que ter claro o seu objetivo você tem que ter clara quais são as atividades que você vai fazer você tem que ser responsável para assumir apenas o que você pode assumir naquele momento até porque a responsabilidade traz um trabalho mais efetivo se dedicar de verdade assumir aquilo ali como um trabalho real e aí sim você apresenta um bom resultado eu sei que muita gente tem dificuldade em lidar com isso principalmente na questão de valores porque a lar temporária é uma coisa ainda muito incerta muita gente não paga ou não quer pagar para fazer isso mas você pode propor isso como um negócio não espere que as pessoas tragam esse negócio para você você pode e deve criar esse negócio como alternativa existem milhões de pessoas que eu tenho certeza que vão se sentir muito mais confortáveis e doar se elas verem o impacto que é o progresso desse cachorro faça vídeos diários mostre todo dia a evolução desse cão mostre o que você faz com ele mostre o quanto ele está melhor todos os dias eu tenho certeza que isso vai trazer muito mais transparência para os possíveis colaboradores dessa causa que com certeza vão se sentir muito mais à vontade de contribuírem para que esse processo funcione e continue evoluindo na verdade do que apenas uma outra foto ou um recibo ou outro que as pessoas postam comprei isso paguei aquilo a verdade é hoje nesse universo a gente precisa de transparência e eu acho que o trabalho de lar temporário pode ser uma alternativa fantástica para muita gente na verdade você só precisa da sua casa e você tem que lembrar de ter protocolos no lugar para que você seja responsável por todo esse processo lembre uma vez o cão dentro da sua casa você é responsável por ele então você não pode falar mas ele comeu o meu sofá ele comeu o seu sofá por que? porque você não tinha uma caixa de transporte se você investir numa caixa de transporte uma boa coleira e guia você pode começar a trabalhar com um lar temporário de cada vez você pode estruturar a vida desse cão em 3, 4, 5, 6 semanas você tem um cachorro transformado mais educado e pronto para ser adotado depois que ele for você tem mais um e você tem mais um e você tem mais um conforme você for ganhando experiência e fazendo as alianças certas você vai ter eventualmente uma mini empresa que funciona assim por uma ótima causa que todo mundo eventualmente quer ajudar mas não sabe exatamente como fazer então gente para recapitular reconsidere isso como alternativa mas veja o grau de responsabilidade que o lar temporário deve envolver esse é o cenário ideal é ele é impossível não muita gente hoje vive numa casa ou vive num apartamento talvez não tenha tanto espaço interno mas pode sair pode trabalhar com o cachorro fora de casa a caixa de transporte não é uma coisa barata mas é uma coisa que dura muito tempo uma boa caixa de transporte vai durar durante 10, 15 anos para você e são 10, 15 anos de trabalho que você tem eventualmente conforme você for criando as alianças certas explicando e sendo transparente com o tipo de proposta de trabalho que é o seu objetivo e as suas atividades você com certeza vai ganhar mais parceiros que vão poder fazer com que esse negócio flua na sua direção com mais frequência e antes do que você imagina você pode ter um bom negócio na sua mão tá bom gente eu acho que isso é um bom ponto para se considerar acho que se fala pouco sobre isso e pouca gente tem um conceito formado a respeito do lar temporário muita gente acha que é só colocar o cachorro em casa e pronto e infelizmente não é assim por isso que existem cães em lar temporário há anos e a grande intenção é a gente trazer esses cães de fato para o mundo real onde eles realmente possam ter uma estrutura bacana com pessoas que não necessariamente vão ficar com eles para o resto da vida mas vão ser contribuidores essenciais para o comportamento deles para o futuro é como eu falei gente um bom trabalho de lar temporário gerando um bom impacto ele traz mais negócio para você ele vai trazer eventualmente aulas de adestramento ele vai trazer consultas comportamentais e outras coisas que você pode fazer eventualmente se você souber gerenciar o impacto da forma correta se você documentar bem o seu trabalho se você souber explicar para esses possíveis adotantes e para os seus colaboradores o que você faz e qual que é a sua proposta tá então lembre gente objetivo atividades impacto tudo isso pode fazer do lar temporário um grande negócio não só o lar temporário mas todas as outras esferas de trabalho com cães que eu falei anteriormente tá bom gente quem tiver interesse em entrar nesse mercado tiver dúvida deixa seus comentários aqui nesse vídeo e vamos conversar sobre isso se você já fez lar temporário me conte como foi sua experiência o que é que você acha que faltou o que é que você acha que você poderia ter feito diferente e se você está hoje com lar temporário está fazendo lar temporário para algum cachorro quer alguma dica está com alguma dificuldade deixa a sua pergunta aqui também que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês tá bom pessoal um beijo enorme um ótimo final de semana um ótimo final de ano Réveillon vem aí nesse final de semana espero que vocês todos aproveitem e a gente se vê em breve no próximo vídeo Réveillon vem aí Réveillon vem aí Réveillon vem aí